A luta marajoara é uma cultura dos marajoaras aqui. Na cidade e nos campos também do Marajó. Bom, a cultura da luta marajoara, ela vem dos vaqueiros, né? Na fazenda, após os seus trabalhos, seus serviços. Rolava aquele desafio, então os vaqueiros se pegavam ali. E a cultura até hoje ainda existe. A luta marajoara eu pratiquei desde muito cedo, cara. Desde muito criança, eu acho que eu tinha os nove anos. E isso é passado de pai pra filho. É de avô pra neto. Minha família toda é praticante de luta marajoara. Então, era inevitável eu ser um cara que não soubesse a arte, entendeu? Aqui na ilha do Marajó, foi habitada por índios. Foram aprimorando ela nas fazendas. Depois que eles pegavam os búfalos pra guardar, eles brincavam ali na beira do lago, na beira do poço. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira que se tornava sério. Não existia luta marajoara, era agarrada. Com unir o esporte com a nossa região aqui, aqui com a ilha do Marajó, colocaram luta marajoara. O Imperial é um grande praticante de luta marajoara aqui na cidade de Soury. Levando o nome da luta marajoara e ele também tá mostrando porque... Porque o objetivo da luta é colocar a costa do adversário ao chão. A luta, ela é praticada sem camisa até mesmo pra quando você colocar a costa do oponente ao chão, você vai ver que surge. Você tem jogadas e pode até se machucar numa dessas. Então, melhor na areia onde você não se machuca. A regra da luta marajoara é só golpe baixo, nem meter dedo no olho. Mas que o resto pode quase tudo. A tradicional é a luta marajoara bruta. É onde valem algumas quedas que poderiam contundir um atleta, a vez levar até óbito. E então, com a esportivizada, essas quedas foram tiradas. E ficou já as regras. Cinco minutos, né, pra não levar um tempo muito árduo. E outras regras que foram sendo criadas pra ajudar, né, a esportivização da luta marajoara. Sendo que alguns golpes dessa queda são baseados na natureza. O início da luta marajoara é como se fosse um búfalo, quando estão brigando chifre com chifre, vocês podem ver que é agachada, entendeu? Tem um jacaré, e quando o cara tá embaixo, ele gira. Eu não sou... Eu e meu irmão não começamos no wrestling, nós começamos no luta marajoara. Então, a gente já tem aquela base. Aí, a gente adicionou mais com o jogo do Wesley agora. Ficou bem difícil de botar a gente pra baixo. O Davis é um ótimo lutador de luta marajoara. Não é um cara que tem bastante técnicas, porque ele aprendeu a verdadeira luta marajoara mesmo, que vem de pai pra filho. Então, ele sabe todos os golpes de luta marajoara, sabe todas as defisas. Olha isso, um ótimo atletismo de Davis. Nunca permitiu a cena no topo. Figueredo, ele não conseguiu. Você pode ver que é até difícil o cara tombar. Então, aí já dá pra perceber que ele é um cara bom de marajoara. O atleta luta marajoara é conhecido por não deixar ele tombar. É um gato. E no MMA, ele é a mesma coisa. E eu uso a luta marajoara pra não deixar ele tombar. Dinâmica. A coisa do Figueredo. Elas me deixam aí um cara muito mais ágil. E fazer com que o meu adversário não espere. Aplicar os golpes não esperados por ele. Aplausos Essa concentração, né, cara? Essa pegada, essa ignorância, essa agilidade de chegar ali pra fechar o caixão e terminar logo a luta. Isso vem da luta marajoara. Então, é um sentimento de adrenalina total, irmão. É chegar ali e terminar. Sempre é animal dentro das jaulas. E isso, com certeza, me levou a ser o campeão do UFC. Oh, olha isso! Oh, guiatinho! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O Figueredo! Ele era um cara do wrestling e eu sou um cara da luta marajoara. E quando ele pegou minhas pernas ali, ele tentou me colocar pra baixo. E eu usei muito bem a defesa da minha luta marajoara. De imediato, eu fiz uma variação ali pros jiu-jitsu e deixou o pescoço pra mim. Davison, Deus de Geha, Figueredo! Essa cultura tava quase morrendo aí. Agora, graças a Deus, o nosso amigo Davison tá levando a mundo afora aí a nossa cultura. E se Deus quiser, vai pra frente. A gente mora na luta marajoara que tá sendo conhecida, né? Já era conhecida turisticamente, agora tá sendo conhecida. Mas tá deixando mundialmente conhecida. Ele leva essa raiz daqui, entendeu? Não tem vergonha de ir de onde ele é. Então ele tá alavancando a nossa arte, a nossa cultura, a nossa luta marajoara. Tá deixando ela mais conhecida ainda. É a base dos antigos, né? Da minha família. Que a arte marajoara eu aprendi com meu avô, eu aprendi com meu pai. E eu quero manter muito vivo essa arte. O nome dele sempre esteja em altas, né? No esporte e até mesmo a luta marajoara, né? E hoje eu posso levar um pouco dessa arte ao mundo, né? Na UFC, vencendo os principais caras do wrestling, usando a minha luta marajoara. E aí E aí E aí E aí